Tem, entendeu? Eu tô a fim de emparedar os comentaristas hoje. Vamos pro jogo. Esse pro Riai. Ele coloca na grande área, Robert Renan tira o espaço dele. A bola vem dividida pro Infantino. Put domina. Vamos ver como os argentinos se comportam agora contra o placar e a pressão enorme. Olha a bola, controla o jogo, a seleção da Argentina não se encontrou, hein? E aquela soladinha nas costas do Brazuc. Intencional, intencional. É pra irritar? É pra irritar. Isso aí já, o zagueiro já deixa, falar assim, marcar território. Solidário vem pra ajudar. Robert Renan na primeira... Robert Renan tira. Muito forte por dentro, Guga. E tá dificultando a saída de bola da seleção argentina. O que que tá acontecendo? O Dilullo e o Gomes, os zagueiros... Primeira dificuldade, né? Que a seleção da Argentina também vai impondo em cima da seleção. Bola esticada. Robert Renan... Fica acelerado. Exatamente, né? Você tem que ter jogadores... E a característica de alguns jogadores, né, Guga? Também, né? Se leva a isso, né? Jogadores que gostam de... Naquela altura, o Brasil intacto com a vitória no placar. Ó a inversão do Robert Renan. Bola muito esticada, Robert Renan tá mais inteiro. Sai jogando na moral o camisa 4. Onde é que você vai, meu atacante? Volta aqui, tá cedo. Robert Renan tira. Costas do Biro, atenção, dominou. E aí... Fernandes cruza. Robert Renan tira. Pro Biro, recomeça o Brasil. Robert Renan. Zagueiro canhoto, muito técnico. Com dois gols de margem à frente no placar. Patrick ficou. Vem pro ataque o pass. Carrinho do Robert Renan. Aí o Marlon, recomeçando na defesa com o Ronald. Beijo. Beijo.